Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como você vai encontrar as moedas douradas e as moedas roxas no mapa. E é o seguinte, a primeira moeda está aqui, eu nem peguei, eu descobri essa moeda dourada e eu falei, não vou pegar não que eu vou fazer o vídeo. Eu estava jogando uma partida aqui e de repente eu encontrei, está aqui, você vai ver nessa coordenada aqui, C5, C5 você vai cair aqui, agora onde está, deixa eu lembrar, está aqui, está aqui dentro da casa, lembrei, está aqui dentro da casa, você vai vir aqui, está aqui dentro desse buraco aqui, você vai vir aqui, vai pegar e já vai sair fora. E aí, ué, peguei não? Por que ela não está pegando? Não estou entendendo. Na verdade a moeda só de você encostar você já pega, bom, mas está aqui, já sabe a coordenada, então show de bola, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou cortar a opa para não ficar muito grande. Por aqui assim, aqui tem o helicóptero, nós vamos lá no helicóptero para poder pegar as outras moedas mais rapidamente, beleza? Vamos lá, assim que eu chegar na próxima moeda eu volto. Muito bem, muito bem, peguei aqui o helicóptero, nós vamos aqui para a localização da próxima moeda roxa, ela está por aqui, está ali no meio daquelas pedras ali, olha, coordenada essa daí, A5, vamos dar uma procurada ali, acho que dá para ver ali, não, não sei, vamos dar uma procurada aqui que tem que ver exatamente onde está, sabe que é aqui onde tem esse negócio aqui? Não, não está aqui, não, não está aqui, aqui atrás da pedra, show de bola, só chega aqui, mas pai, você está bugado cara, ah não, está aqui, aí você vai pegar aqui as moedinhas para ganhar o XP, elas quicam muito aí já, subi de nível, você tenta pegar todas as moedinhas da roxa, a roxa tem isso de... Aí, peguei todas, show de bola, vamos pegar o helicóptero e vamos para a próxima localização da próxima moeda roxa, beleza? Vamos de helicóptero também, ou se achar uma fenda, pode usar a fenda também, vamos lá. Muito bem galera, estamos chegando já aqui na segunda moedinha roxa e está aqui, olha só, está bem nessa coordenada aqui, a coordenada F3, está aqui perto das indústrias Stark, você vai vir aqui de helicóptero, vai usar uma fenda e simplesmente, ali, está ali, dá para ver daqui, show, vamos lá, já tem neguinho já dando tiro aqui, então aqui tem que ser, aqui eu estou jogando no modo solo, que eu acho que é mais fácil, Show, para pegar todas né, de uma vez, que eu peguei logo as 3 de uma vez aqui para vocês, vamos tentar pegar agora as roxas aqui, elas levam um tempinho sem ninguém matar a gente. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado também vocês, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com a galera, beleza? Valeu, pronto, XP mole mole, até o próximo vídeo, próximo vídeo eu vou trazer aqui as moedas azuis e a moeda verde, beleza? Valeu, valeu, um abraço, eu sou o James, tamo junto, eu fui... Música 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 Música